Hoje eu vou te mostrar como preparar o seu Whey Protein da forma certa pra deixar o seu Whey bem gostoso, sem deixar ele aguado, sem graça ou grosso demais. Vou tirar também outra dúvida muito comum, que é devo tomar o meu Whey Protein com água ou com leite? Vou preparar das duas formas com as duas bebidas e te falar ali as principais diferenças entre tomar com água e com leite. Eu sou o Adson e se você for novo por aqui, já chega curtindo e se inscrevendo pra ajudar o nosso vídeo sempre a chegar em mais pessoas. Agora, bora pro vídeo. Então, pra preparar o seu Whey Protein, não tem muito segredo. Você vai precisar do seu Whey e de uma coqueteleira como essa daqui. Geralmente, as marcas já te mandam uma coqueteleira quando você faz um pedido bom, assim, com um bom valor. Mas se por algum motivo nenhuma marca te mandou, eu vou deixar aqui na descrição o link de algumas coqueteleiras bem custo-benefício. Só clicar depois e dar uma conferida. Já a quantidade varia bastante. Esse daqui que tá na minha mão, por exemplo, a cada 30 gramas, que é equivalente a um dosador, você encontra 22 gramas de proteína. E a dose recomendada é de um dosador por dia. Agora, bora lá pra cozinha, que eu vou te mostrar certinho como preparar e te mostrar também um jeito de salvar o seu Whey Protein. Se você comprar um Whey Protein que o sabor ali não é bom, fica tranquilo que tem como você salvar ele com essa receitinha que eu vou te mostrar. Agora, vamos na cozinha. Prontinho, eu tô aqui com duas coqueteleiras e dois copos. Um com 250 ml de água, que é a dose recomendada de 200 a 250 ml de água, e outro com 250 ml de leite. Prontinho, tô com o meu Whey Protein, que a cada dose, a cada scoop, tem 22 gramas de proteína. Todo Whey Protein que você comprar, ele já vem com esse dosador aqui, ó. Alguns variam o tamanho, de 15 a 30 gramas. Esse daqui é de 30 gramas. Mas se o seu não vier, você pode utilizar a colher também, sem sombra de dúvidas. Coloca ali duas, três colheres, que tá perfeito. Agora, vamos começar colocando o Whey Protein. A dose recomendada é um scoop, mas eu gosto de colocar um pouquinho a mais. Colocar de 40 gramas, 35 gramas, alguma coisa assim. Eu gosto dele um pouco mais grossinho. Colocar aqui. Prontinho, só fechar. Tô colocando a água. Esse sabor é o sabor morango. Só fechar aqui, ó. A coqueteleira, ela já vem com tampa, já vem com a redinha. Algumas vem com uma mola, pra facilitar ainda a mistura. Mas esses Whey Protein de hoje em dia, eles são bem fáceis de dissolver, então não tem nem muita necessidade. Bati rapidinho. E assim que fica o Whey Protein com água. Fica numa consistência boa, nem muito grosso, nem muito ralo. E um sabor bom também. Já o outro Whey Protein, que é o Whey Protein com leite, ele naturalmente vai ficar mais encorpado. E a grande diferença entre você tomar o Whey Protein com leite ou com água, é basicamente o seguinte. Se você tiver uma dieta mais restrita, tomar com água é melhor, porque você só vai ter as calorias do Whey Protein sem nada de adicional. Já se você tomar com leite, você vai ter naturalmente mais proteína, que são as proteínas ali do leite, e também mais gorduras e mais calorias. Então se você tá em uma dieta mais restrita, tome o seu Whey Protein sempre com água. Se você tá em uma dieta mais tranquila, pra ganho de massa muscular ou manutenção de massa muscular, pode tomar com leite, que com certeza vai ser muito bom. Então, como você pode ver, o Whey com leite naturalmente ele fica mais grossinho, mais encorpado e mais saboroso. Agora, se por algum motivo você tiver tomado seu Whey Protein e não tiver gostado do sabor, você segue essa receitinha que eu vou te falar agora. Você vai precisar de um liquidificador. Pra quem quer um liquidificador desse portátil, eu vou deixar também o link dele aqui na descrição. Link de tudo que eu utilizar vai estar na descrição. Whey, cocteleira e liquidificador. Além do liquidificador, você vai precisar de uma banana, eu gosto de utilizar banana sempre madura e banana d'água, é o que eu mais gosto. E um copo ali pra encaixar o liquidificador. Você vai colocar a banana dentro do copo, o seu Whey Protein. Pode ser com leite ou com água, nesse exemplo aqui eu vou utilizar o Whey Protein. Com leite, que ele naturalmente é mais saboroso e mais encorpado, vai ficar ainda parecendo um milkshake. Mas com água também funciona muito bem, até porque o Whey Protein é o soro do leite. Então naturalmente ele já dá uma encorpada no seu Whey com água. Outra coisa que eu gosto bastante de colocar é gelo. Gosto bastante de colocar gelo. Pode colocar umas 3, 4 pedrinhas de gelo. Fica muito bom, fica parecendo um verdadeiro milkshake. Agora é só tampar. Tampa certinho. Ligar o liquidificador. E bater. Eu não gosto de bater muito, porque eu gosto de deixar ele com um pouquinho daquelas pedras de gelo. Mas como você pode ver, ele já fica muito encorpado, muito saboroso. E a banana corta bastante qualquer sabor ruim de Whey Protein. Fica muito, muito bom.